Fala pessoal, beleza? Chico bacana usado, ó. Me desafiaram, hein? Mas primeiro vamos deixar o Piá fazer uma manobra ali, pra dar uma vez que nós toquemos. Vamos lá com a caixa do 35, 1935, tá na caçamba, é um forno de carga aí, ó. Vamos dar uma ajeitada aqui, pra nós ver, ó. Tá bom? Isso aqui é pra pedreira, viu? O gruto aqui é um tanque de guerra. Olha, ó. Soldado. Vamos lá. Vamos deixar o nosso partilho aqui, poleia. Ó a cara da criança, gente. Você é de menor, viu? O terreno é de menor. Tem até um chapuletinho ali, ó. Ó a caixa do bicho aqui, como é? Vocês viram? Você é com reduzida ou só duas caixas? Com reduzida, 8 a 10 a 10. Com reduzida. E esse aqui, o que que é? Esse aqui é da caçamba, é? Caçamba. Esse aqui é pra vascular? É. Hum, entendeu. Você anda mais da pedreira. E aquilo ali, o que que é? Aquele dispositivo ali? Isso aqui é quando tinha rodoar. Ah, agora não tem mais rodoar. Vai tirar. É, vai tirar. Não tá funcionando? Não. Ele não é caixa seca? Esse não. Esse daí foi apanhado, a caixa tá 1935. 1935? Faz tempo que você trabalha com ele? Aí faz três meses que nós peguei. É? É. Dá trabalho um pouco no começo, não? Mas foi mudada a caixa dele original? Foi. Foi tirada a caixa seca dele, o motor Kunz. Motor Kunz. E a caixa seca. A caixa seca foi tirada pra apanhada 35. E dá certo? Dá. Dá muito trabalho? Não deu muito trabalho. A gente já comprou assim, né? O cara disse que não deu muito trabalho. E ele aceita bem? Vai de boa? Aceita bem. Fica até mais forte com ele. É? Você só trabalha na parte de pedreira, calcada, essas coisas que... Não é viagem longa, não, né? Não. Dá 44. Mas tem uma caminha ali pra esticar as pernas, não tem? Você nem usa, na verdade. Para sempre em casa. Bora lá, então. Vamos ver. Aí, ó. Fazendo o ar. Semana que vem a gente começa a ir. É. Mas é assim, pessoal. Esses caminhões antigos, o sistema de alimentação de ar dele, ele é lento. O compressor dele é diferente um pouco. Mas esse caminhão aqui, praticamente, é um tanque de guerra. É indestrutível. É muito, muito, muito... Pra esse trabalho que ele tem aqui, ó. Ele é um caminhão super... É o que precisa. Ele não tem conforto. De cabine, aquela maciez, aquela coisa bacana ali que você pensa pra fazer uma viagem longa. Ele não tem. Mas pra serviço perto, serviço de pedreira, serviço próximo... Existe gente que adapta esses caminhões pra viagem longa. O cara coloca o amortecedor no banco, mexe um pouco, não é isso? É, esse aqui a gente já tá colocando no bancar, né? É, eles vão colocar no bancar. A pessoa modifica ele pra ficar um caminhão pra viagem. Agora ele aqui, no caso, eles tão ajeitando. Pegaram ele há pouco tempo. Tô fazendo uma configuraçãozinha aí pra melhor. Ah, tem, né? A honra pra não. Se não tiver nada, tá bom? Aí, ó. Tem até o refresco com a chifra aqui. Eu vou virar tudo pra cá. Você que se lasca aí, porque você tá acostumado, né? Já tô é suando aqui. Será que é toxa aqui? Acho que não, né? É, lembrando um pouco, pessoal, que eu tô parado, né? Então não tenho muito conteúdo no canal. Então eu tô procurando algumas curiosidades pra mostrar pra vocês. Porque eu já vi gente falando que... É, porque não sei o quê. Não sei o quê o quê. Então a gente procura sempre achar uma escolha diferenciada. Esses caminhões com... A gente não vê tanto na rodagem, né? São caminhões mais pra serviços locais. Então a gente quer mostrar um pouco esses trabalhos do pessoal que... mexe mais na parte local, né? Nesse menino aqui... Você já tem carteira ou não? Ainda não. Quase. Quase. Quando ele fica por aqui, a gente tá aqui na quadra, não tem nada que desabone ainda a situação. Mas ele tá prendendo. Quantos anos você tem? Tenho 16. 16 anos em âmbio, faz. Mas gosta de caminhão, não gosta? Gosta. A gente pretende ir sempre pra frente aí. É a java roda. Gosta bastante de caminhão. O que você sente quando você sente aí no volante? Você incorpora a máquina? Você gosta disso mesmo? É um amor que só quem sabe, só quem sabe entender. A sensação é gostosa, você gosta disso aí. Tem que gostar também, né? Tem que gostar, tem correntinha na veia. Então, ele tem 16 anos, né? A gente vai tomar todo o cuidado aqui, porque a gente tá numa vila aqui, não tem... Não vamos pegar a rodovia, mas só pra ele mostrar que ele toca o caminhão e sabe bem. Esse caminhão, ele é muito lindoso. Cara, tem muita, muita técnica pra você tocar ele. É um caminhão que você tem que se acostumar, aprender e mexer com ele. Oi, tata! Que bonitinha. Vem aqui, como nós estamos vazios, vamos sair de terceira. Ó, dá pra sair de terceira simples. Terceira reduzida. Terceira reduzida. Muito bom, ó. Essa é a zona simples. Barca reduzida. Barca simples. Aí. Aí. Pena que aí não tem espaço aqui, gente, pra gente dar uma esticada a mais de marcha. Mas é só pra vocês terem um pouquinho na noção. Ele tem 16 anos, gente. Já sabe tocar o caminhão. Ama caminhão. Gosta de fazer isso. E incorporou isso. Ninguém mais tira isso desse menino. Botou isso na cabeça ali e acabou. Aqui é um lugar bem apertado. A gente tá na vila aqui. Tamo em Tranqueira, Almirão e Tamadaré, no estado do Paraná. Então, só pra vocês verem. Olha o detalhe. Você já sabe que vão falar que nós estamos de chinelo, né? É, vamos falar que é 600. É, um Mimimi não... É, não. Mimimi não pode faltar, né? E aqui por dentro dá uma voltinha. É. Dá uma voltinha aqui, ó. Não tem como fazer muita manobra, muito esticar demais. Porque o caminhão, ele... Não tem muito espaço. Entretanto, está lá? Cara, não tinha visto a configuração com a caixa e... E o motor do 1935, né? É, a caixa da 1935, o motor cumes original. Olha, o motor cumes oficial e a caixa de 1935. É! Aí eu dou valor e faço marcha, hein? Cheio de lombada, não dá nem pra dar uma esticadinha. Nós vamos ver, hein? Ó. Tá limpa, tá? Tá leve, tá vazio. O bom é mesmo quando ela tá carregada, né? Ó. Aí eu dou valor, hein? Aí, ó. Trechinho curtinho, hein? Só faltou o escapamento que pia, né? É. Tchau! Papá! Tchau! Ali tem mais um escapamento ali, ó. É? É, mas isso aqui é um tanque de guerra, viu, gente? É um caminhão que... Aí, mãe, né? Só o ouro. 16 anos, hein? Isso aqui, cara, o dia que pegar um caminhão automático, não sabe nem o que fazer, viu? O cara... Com o caminhão disso aqui, ó. Né? Ali tem outro, ó. Tá bem? Pro mesmo tipo de serviço, ó. Vai lá na rodovia que eu vou pegar lá na rodovia, que aqui desses matos eu não ando, não, viu? Tá subindo aí, ó. Aí eu falei, não tem conforto, né? Até que ali tu não pula tanto, não, viu? Pula menos que aquela mula que eu tava. Aquela mula lá, pelo amor de Deus, que vai morrer daqui lá, velho. E olha também, olha aqui, ó. Buraco, né? É um osso, pô. Vamos andar aqui, né? Deixa eu ver, hein? Positivo aí, c*********. Aí, como é que tá a situação aí? Tamo aqui com o Muri Soqueiro aqui. Vamos pegar a rodovia aí, tá liberado aí, os pedibotos? Vamos lá, tchau, mano, dos amigos aí da GF, mas não, tá aí, ó. Até agora. Ali, ó. Suavidade. As marchas você troca devagarinho, com suavidade. Pensa numa buraqueira, você não tá entendendo, viu? Cara, eu me orgulho de filmar um rapaz disso aqui, com 16 anos. Um caminhão disso aqui, bosta de caminhão. Trabalha o caminhão. Esse aqui não tem, mas aqui não pega, viu? Se você pegar um caminhão desse aqui, se fizer as marchas nele, trabalhar do jeito que ele tá trabalhando aqui, vai embora, ó. Isso daqui é só o ouro. Olha. Dentro da água. E acostumado aqui, ó. Isso é, essa aqui é, é o habitat natural dele. É onde eles andam, é isso aí, ó. Eles tá achando no meio do mato. É o que ri. E pra você pegar a experiência, não tem lugar melhor. É isso aqui, ó. Ixi, rapaz, já chegou um... Ah, tá só o cavalinho ali. Um grobo e torta. Vai te dar pra ele passar. Venha. Venha. Aqui o cara vira o motor a raiz, viu? No meio do mato, com esse caminhão aqui, essa configuração, ó. Eita coisa. Ah, ele não pula tanto, cara. É, olha, ele é bem mais ilusão. Aquela merda, o pessoal que acompanha o canal, lembra da mula que eu peguei lá? Pelo amor de Deus, cara. Eu perdi um rim lá na estrada. Você tá doido. Ele é seco. Duro. Mas ele não pula tanto, não, viu? É porque eu tô na presença dele, viu? Isso aqui, gente, é um caminhão que... Ele é pra esse tipo de serviço. Mato, tudo. Se você quiser fazer uma viagem longa, você mexe em algumas coisas, coloca um banco de suspensão a ar, arruma uma cama legal ali, tira esse banco do motor aqui, coloca uma cama gaúcha, se você for viajar sozinho, né? Coloca uma cortina. Eu gostei da visão do para-brisa dele, que é uma visão bem grande. O para-brisa dele, vocês estão vendo, ele é bem grande. Tem uma visão periférica bem grande. Pode ser. Aí. Aí, só o ouro. Aqui não sai na rodovia? Isso aí, mas daí pra nós voltar embora é muito bom. Mas fica ruim, né? O carro do retorno. Então, é um caminhão que ele fica mais nessa área aqui, de mato. Aí, ó. Eita. Aí, banho, hein? Tem ele lá, gente. Ah, vai lá. Você quer que eu saia lá na sala? Não, pode ser que eu leve, pai. Tá me estranhando, né? Peraí, pai. Não é assim, não. Você quer fazer eu passar vergonha na pista dos outros, né? É, mas aqui não tem. Como não, cara? Eu sou acostumado com o meu automático. Eu sou Nutella. É. Tá louco. Vem aqui. Vai fazer igual a Bakura, né? Bakura fica filmando o chão aqui. Filma aqui, ó. Vamos lá ver, vamos ver se eu toco aí. Tá no rodaconto? Vem aqui. Pode vir pra cá. Pega ali o que você gostaria de ver no vídeo. Pode subir lá. Qualquer coisa, você puxar mais pra trás. Não sei se eu vou ficar bem nesse volante, não. Lá cabe, né? Não, os caras vêm os ônibus com a minha barriga. Não tem exceção. Não vai mais pra trás. Vai lá, vai. Agora ficou bom. Nem eu sabia dessa regulagem. Esse aqui, esse freio, o que que é? Era de quando ele era carreta. Mas você já meia o cara lá. Era uma carreta, esse aqui era uma... Esse aqui era. Tá reduzido. Vou começar bem da primeira. Não sei que ele não vai levantar uns cabos. Cara, tem muito mole aqui mesmo. Nossa. Não vou por sítio não, viu? Não levanta pra fazer bim-bim. Ó. Reduzida deles. Tem que pode aumentar bem a rotação. Não tem espaço, né, cara? Não tem espaço, né, cara? É lombada aí, ó. Olha pra cobra lá. Agora você é um cinegrafista aí. Deixa que eu toque aqui. Não tem espaço pra você puxar aí. Aqui já tem outro. Olha. Já tá em terceira aí. Já tá em terceira aí, Jair. Ó, terceira reduzida. Depois vai pra quase todos. Vai pra simples. Pra simples, é. Tá em terceira. É. Quarta assim. Mas tá noiteira. Isso aqui é? Uma caixa só reduzida, né? A outra também é. É. Cadê a outra caixa daqui? Você bate na alavanca. Aí anda pro lado. É. Igual Iveco, né? Igual Iveco. Mas pode bater forte, pode bater forte. Tá, deixa eu ver. Não tem espaço, cara. Não dá pra você pegar outra caixa. Não. Praticamente não. Nós vamos sair lá na asfalto daí, lá dá? Terceira. Pode levar em neutro e bater bem forte pra cá. Aí, ó. Bate. Não, aí terceira. Aí. Aí, onde é o barulhinho, cara? Sétima. Não tem espaço. É, viu? A gente acerta, já não tem espaço. Mostra lá pra você ver, ó. Ó lá, ó. Buraco. Buraco desse aí, ó. Como é que vai passar rápido? Vai tentar passar a caixa, mas não tem espaço pra você andar. Você tá em sexta aí, Ger? Hã? Já tá em sexta aí. Aqui um caminhão com a caixa dele, ele ficou muito curto. Ele em oitava simples, ele fica aos 60 por hora. Por isso que você pode bater caixa que ele desenvolve. Ó a buraqueira ali, mostra lá, mas aí. Ó aí, ó. Não dá pra você puxar aqui. Que buraqueira. Ó o que eu quero dar uma agadinha um pouquinho ali, pra ver se a gente consegue pegar só. Olha aí, ó. É que não dá pra puxar aqui. É, não dá. Não dá lá. Outra vez que eu fiz o... O vídeo vai acabar que eu ia arrancar o volante do muniçoca do preto lá. É. E tá... Ah, mas aí tá firme, viu? Tá. O volante daquele do pé de pano lá, tá bom, porque não tem produção de rumo. Ah, aquele lá não. Ah, muito pequenininho, que a linha é com o futuro lá não. Demora com essa aqui. Ah, tem freio, ué! Os caras estão acostumados a andar sem freio aqui, viu? É, aqui o peso fica sem freio mesmo. E aí, ó, a lombada aí, esticava no laio. A lombada aí, ó. Cara, mas aí é gostoso, viu? Costuma andar com quanto aí de peso? De peso? 27, 28 mil aqui ali em cima. Sério mesmo? Sério. Agora nós quebrimos umas molas e nós maneiramos, tá? Até ali os tiques. Sério? Aí, ó. Tá, ó, já tô a lombada. Aí você freio que tá baixinho. É baixo o pedal? Bem baixinho o freio dele. Ó. Sétima. Três dias eu aprendo. Aprende. Já tá indo bem pela primeira vez? Primeira vez do que, rapaz? Quando você nasceu, já dirigia caminhão assim. Não me humilha, não. É. Nesse aqui é a primeira vez. É, tá. Viu, certo? Mas ele... Mas é um câmbio bom de tocar, viu? Esse é. Pode sair lá por cima e ir pra lado aí, viu? Você sente mais essa troca da recife pra reduzida, você tanto carregado, né? Vazio você não percebe nada, né? Vazio você quase nem nota que ele trocou, né? É. Pra cá não. É. Aqui, ó. Aí aqui, lá pra frente, dá pra dar uma texadinha. Não tem questão de acostumar, né? É. É. Pampado, gente. Gente, a gente tá vendo um motelzinho, gente. Que eu quero mostrar pra vocês. A gente tá bem pagadinha aqui. Não estamos nem a 10 por hora, gente. Vazio é foda. Pula pra caramba, sim. Pula. Chacoalha tudo, né? Sai, tio, que não é um tempo de freio. Tem uma linha de trem ali, ó. Ó, ele vazio, você faz nem sempre ter tocado, ó. Fazendo a rocha, só pra você ver, ó. Lombada ali, ó. Ali, ó. Não dá pra você desenvolver bem. Ó. Tá na caixa leve. Tá na terceira, reduzida, ó. Bate o botãozinho e filma ali, né? Aí, ó. Terceira, assim. Você vê essa é uma sétima, ó. A parte tá reduzida, ó. Ele não desenvolve, ele é pra corsa. Ó. Sétima, já. Não, eu comei uma sétima, já. Ó. Sétima, assim. Não dá uma cesta reduzida aqui, ó. Você vai entrar aqui, né? Aí, ó. Cesta reduzida. Ó, pegado bem carregado, pesado. Segura! Esses caminhões, gente, é bom pra você trabalhar com ele carregado, pesado. Pelo menos com uns 15 mil quilos, sabe? Então, daqui, ó. Ó, vocês podem ver que ele não muda muito, ó. Dói, tá? Ó. Você nem sente a mudança. Pode, pra reduzida, que ele não entrou assim. Também, prometo. Tá vendo que ele tá me atrapalhando ali a Sniper. É, verdade. Desculpa aí, meu. Não tá feito que tem que rolar no meu pé. Desculpa, danejado, é a mueta. Ó, moço, tô precisando de trabalho, viu? Tem que dar uma ajuda aí. Tem que aprovar esse motor aí. Ó, moço. Então, ó. Quarta. Ele fica muito, muito longe aqui, ó. É. Você força bastante o braço, porque você tem que esticar ele. Se ele fosse mais justo aqui, ó. Ele era o melhor. Então, quando você vai bater a caixa dele, a caixa dele ficou logo embaixo, lá, ó. Por isso que eu digo, é uma questão, não sei se acostumar, ó. Mas é macia a caixa, é distorce, ou tal. A caixa está reduzida. Pode, ó, a gente voltar ali. Então, ele vai lá embaixo, lá, ó. Quando você joga a 7ª, ou a 5ª, a caixa dele fica em cima, ó. O Iberco antigo, que era a mesma caixa desse aqui, ele ficava aqui, muito longe, ó. Você tinha que abrir o braço aqui, ele chegava a doer aqui, ó. Porque você não conseguia trazer ele aqui no do perco, ó. Então, ele ficava muito longe, e aquilo doia tudo aqui, ó. A articulação dele ficava muito longe, ó. Se quiser manobrar aqui... Se quiser manobrar aqui... Então, carreirinha de trás... Para ele passar ali, ó. Vamos fazer a volta aqui. Descer ali e fazer ali também. A quarta, ele descamou. Escapou. Escapou. É que ele escapou porque eu sou ruim ou é assim mesmo? Não, é que tem que puxar bem pra trás. Ah, boa. Tem que ser vim ajudar, né? Mas isso não. Fala que é um problema com o caminhão, cara. É? Isso aqui é um climado. É, tá com o dedo quebrado Aí, vocês viram que eu não toco bosta nenhuma Agora eu vou deixar o menino fazer umas marchas bonitas aqui pela lei Mas aí, ó Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo essa divisória no meio ali, ó Tem duas caixas Essa caixa aqui, ó Uma, duas, três e quatro Correto? É a primeira caixa que é pra cá Aí depois se você bater pra lá, ó Precisa lembrar, ó Aí você vai pegar a quinta, a sexta e a sétima E a oitava Só que, ó Cada vez que você bate aqui Ela tem duas marchas Cada marcha é essa aqui, ó Por exemplo Aqui nesse botão Correto? Ele tá a primeira reduzida Eu vou andar Ele vai fazer, depois vocês vão ver Aí ele vai andar e vai puxar aqui, ó Bater e pisar na embreagem lá, tá vendo? Aí ele vai dar a primeira reduzida Depois ele vai puxar pra segunda Ele vai bater a reduzida e puxar pra segunda Depois ele, na mesma marcha, na segunda Ele dá mais uma puxada E bate ciclo Depois ele bate a terceira Que é aqui, ó Na reduzida Ou na ciclo Pra fazer todas, né? Depois puxa pra cá Reduzida Quarta simples Quinta cedo São duas caixas Cada uma pro lado Eu vou filmar pra vocês verem ali Tá? Agora você vai, ó Você vai fazer da primeira Reduzida Primeira simples Segunda reduzida Bem cadarinho Pra nós filmar ali Todas elas Da primeira reduzida Primeira simples Primeira segunda Até chegar à noite Vamos ver se dá tempo de chegar Por causa da estrada, né? Vocês vão ver como é que ele faz ali Cara, 16 anos Não entende, viu? Nem não manja, viu? São 16 anos, né? Você não pôr Você vai no quarto até frente agora Pega ali, ó Aqui, ó Isso aí Não, é só puxar Senta nele Senta nele Aí Agora puxa, aí Então ele tá pouco tempo O caminhão Mas ele já pegou as manhas Ó pra vocês verem ali Tentando tampar ali Que eu vou mostrar pra vocês verem O caminhão tá vazio Ele é ruim De fazer Ele também tá meio tímido aí Porque ele tá Sendo filmado Primeira é reduzida, ó O caminhão praticamente Só mexe no lugar, ó Primeira simples Segunda Reduzida Segunda simples Tem que dar na embreagem, ó Terceira reduzida, ó Você vai nem sente Ó Ele vai dar a terceira A quarta simples Ó Quarta simples Quarta simples Quarta simples agora, ó Só pisa na embreagem Cuda no botão Ó Cuda de caixa Quinta reduzida Quinta simples Sexta reduzida Ó Pisa na embreagem Sexta simples Sétima reduzida Ó Tem que tanto de marcha que é, hein Ó Dá uma folgadinha no tempo Sétima simples Ó Sétima simples A oitava agora, né É Oitava reduzida Porque não tem muito espaço Então não dá pra fazer um trabalho bonito Pra mostrar bem as marchas Por causa que É O trecho é ruim O trecho é curto Então não dá pra fazer muito Ó Ele voltou numa sétima reduzida Porque a gente tá num trecho bem ruim aqui, viu O caminho tá vazio também Mas ele manja, viu Tem que manjar, né Olha lá Sexta simples Sexta reduzida Botãozinho pra baixo é reduzida Botãozinho pra cima É simples Ó Tem lombada, gente, ó Ó Agora ele vai passar por outra caixa, ó Quarta Então a quarta A quarta simples Reduzida Ó Eu tô passando Só deu um mexidinho Ó Mudou de caixa Quinta reduzida Quinta simples Ó o pé lá pra vocês verem, ó Sexta reduzida Ó Sexta simples Essa é a caixa do 35 O 1935 Mercedes Ó A sétima Reduzida É muito pequeno o espaço Não dá pra esticar bem as marchas Já tem que tá mudando Já tem uma lombada ali Tem carro Mas só pra vocês terem uma ideia Eu quero dizer pra vocês Que você tá de parabéns É um excelente motorista Com 16 anos de idade É um exemplo já Tá aprendendo com um caminhão Que é muito difícil Uma configuração Difícil Pra quem É Tá começando E eu digo pra vocês Tá de parabéns O caminho é esse mesmo Tá aprendendo aí, ó Nos latos Puxando terra Puxando Paucária Puxando pedra Ele não é ambicioso, né De querer pegar um caminhão novo E ir pra estrada E ele tá aprendendo aqui, ó Então Olha aí, ó Tem que encostar Quanto mais você gosta Mais você incorpora o caminhão Todo caminhão Que você pega Você Vai andando um pouquinho Você vai aprendendo Vai conhecendo o caminhão Até você pegar as manhas do caminhão No começo Você estranha um pouquinho A altura da embreagem A altura do freio Afogo, às vezes, na direção Mas é tudo questão De você ir trabalhando Você vai trabalhando Você vai moldando Você vai conhecendo o caminhão E vai aprendendo Até 16 anos, rapaz Tá começando agora Pensa Ó Agora você imagina Se tiver que arrancar esse caminhão aí Com 25 toneladas Na nossa subida aí, ó O cara tem que entender Porque senão ele vai pra roça, viu? Tem trem aqui, ó Ó Ô, louco Vai pra lá Aqui não passa mais trem ou passa? Passa Sério? Tem que sair, gente Humildade sempre Sempre tá aprendendo Sempre tem Começar de baixo, né, Leandro? Não é deus você querer pegar Um caminhão novo aí Porque É perigoso, velho E sempre que eu falo Começa ali Pé de casa Fazer viagem pertinho A gente tá aqui Na questão do bairro, né? Então Como vocês podem ver Aqui estamos num lugar bem tranquilo Nem caminhão tá passando Mas ele fica por aqui Com o pai dele Ele vai com o pai dele Viajar ali Puxar aqui Puxar lá Mas deixa ele tocar aí Nesse pequeno trecho aí E é bem tranquilo E ele Gosta, viu? Aí gosta o caminhão Olha, ó Só um estreladinho Só um estreladinho Com o botão Mudança de caixa Botou na caixa pesada Tô mudando aqui na vila Agora Caminhão leve Ele Você não consegue sentir Tanto ele, né? Tem Instagram? Tem Facebook? Você não? Tem Qual que é o teu Facebook? Meu é Cauã Meira Cauã Meira Cauã Meira Meira Cauã Meira Cara, você vai me passar o link Instagram tem também, não? Tem Eu não lembro de forma É Só vai te achar lá, hein? Sai aí, Totó Caçambão, rapaz Caçambão Mas você toma banho? Ah, tem que tomar, né? Todo dia em casa Não sei não, velho O pessoal fala que Caçambão não toma banho Ah, não toma Ah, mas você tá todo dia em casa, né? Sei não, é o pessoal que tá falando aí Olha o louro Aí manja, hein? Valeu, Caçambão Obrigadão aí Tá chique bacanizado aí Cara, manja Olha a volta ali, ó Fechizinho aqui é só pra área mesmo, né? Só pra área É bom, hein? Pera aí Pera aí, pera aí que eu vou descer lá que você vai manobrar aí Deixa eu filmar lá de fora agora Pera aí, Cauã Ele vai manobrar aqui? Vai por de frente lá Olha lá Olha aí, ó Olha aí, ó Vamos ver isso aqui Olha lá Olha lá Caçambão, gente Olha o tamanho do Caçambão É chique, hein? É bom, cara O caminhãozinho é um caminhão antigo Uma configuraçãozinha antiga, mas Fique levantado, ó Parabéns Parabéns O menino manja, cara Ele tem 16 anos, gente Tem 16 anos É uma criança É uma criança Parabéns pra ele, né? Deixa um comentário aí Será que tem futuro esse menino, não? Hã? Tem futuro? Tem futuro esse moleque? Só o ouro, né? Aí, ó Tá vindo mais reto pra quebrar a presa lá Baixou o cru Aí sim, hein? Baixo ou não baixo Eu não consegui, não, viu? Agora quero ler Quanto vai se ligar? Não consegui ali É muita marcha Só foi só Arranquei ali Mas não deu muito certão Não, mas eu andei Eu andei um pouquinho Aham Na marcha lenta ali Foi até Mais ou menos Olha o caminho desfazendo lá Caminho automático O que, rapaz? Eu andei quase uma quadra Um pouquinho mais Ô, calma, vem aqui Fazer uma apresentação aqui Depois você fecha, hein? Parabéns, Pia Toca muito, hein? Obrigado O motor é qualificado Chico bacanizado, hein? Valeu, galera Um abraço aí, ó Menino aí é humilde, né? Tá aprendendo Eu tô aprendendo Eu tô aprendendo Não, mas você viu que Eu já desenvolvi alguma coisinha ali, né? Acostumado com o caminhão automático É que é só Nutella Só 28 anos Nossa, assim, ó Só Nutella, não, gente É que aquilo eu falei pra você Cada caminhão você pode morrer Você vai sempre ter que estar aprendendo Se eu der um outro caminhão pra ele Igual aqui Ele vai até ele pegar o jeito Não tem mais Vai se você quer que... Nutella é o que, rapaz? É Nutella Isso é bunda Isso é pra lá, rapaz Que isso? É que eu vou ensinar Nutella Tá me estranhando, hein? Que isso? Não liga não, viu? É recalque aí Valeu, cara Parabéns Valeu, meu Chico bacanizado, hein? Top das Galáxias aí, ó Configuração Menino não manja Tá me estranhando, hein?